A banca é a séria A banca é a séria É muito bom ver nosso nome Em cartazes e jornais Ver nossa foto estampada Exemplificada Poder ouvir a nossa voz Nas melhores rádios do país Tudo isso é muito bom Mas pra Deus é nada Mas pra Deus é nada Eu quero te adorar É muito bom a gente ter Dinheiro, glamour e glória Sua presença a praia é grande E te dão Você pode ser estrela Alcançar o topo da fama Tudo isso é muito bom Mas pra Deus é nada Mas pra Deus é nada Não use o pão que Deus te deu Deus não precisa de artista Ouça agora a voz do Espírito de Deus E cebendo e chorando ele grita Eu quero amar O Espírito Santo está dizendo Eu quero amar Não quero estourar de glória É a última hora Ouça a voz do Espírito de Deus Dizendo assim Eu quero amar O Espírito Santo está dizendo Eu quero amar Eu quero pôr de glória É a última hora Ouça a voz do Espírito de Deus Eu quero amar Longe o dom que Deus te deu Se for pôr de glória Deus não precisa de artista Eu te amo Ouça a voz do Espírito de Deus Longe o dom que Deus E cebendo e chorando ele grita Eu quero amar O Espírito Santo está dizendo Eu quero amar Eu quero amar Não quero palma nem glória É a última hora Ouça a voz do Espírito de Deus Dizendo assim Eu quero amar O Espírito Santo está dizendo Eu quero amar Não quero palma nem glória É a última hora Ouça a voz do Espírito de Deus Eu quero amar Pra quem tanto orgulho Falta de união Estão correndo atrás da melhor posição E as almas estão morrendo Ouça agora a voz das almas Que estão clamando E o Espírito de Deus Dizendo assim Eu quero almas O Espírito Santo está dizendo Eu quero almas Não quero palma nem glória É a última hora Ouça a voz do Espírito de Deus Dizendo assim Eu quero almas Eu quero almas O Espírito Santo está dizendo Eu quero almas Não quero palma nem glória É a última hora Ouça a voz do Espírito dizer Eu quero almas Eu quero almas Eu quero almas Eu quero almas Eu quero almas